eu sei eu sei mas eu prometo que este é o último sinceramente eu acho que este vai ser o último bem-vindos eu sou Spartanidark e hoje vou jogar novamente Aragami e como eu disse o último episódio não lhe vás ideia mas acho que sim já estamos na parte final com a Yamiko aquela traidora que nos ressuscitou e disse mil e uma coisas nós éramos aliás que ela era boazinha e tal mas afinal não era nada disso portanto eu espero sinceramente que ela morra pessoa chata ganaste uma pessoa está deslixada que eu agora sou um ninja nós estamos agora já aqui ainda não entrávamos no último episódio estávamos já lá dentro lutar contra a Yamiko pelos bichos sem que irem lá não sei se será que eles vão mostrar o o o é vou mostrar isto de outra vez se calhar vou passar isto porque já já deu no último episódio ok então pronto agora temos esta maluca que há de andar aliásheda olha olinda está ali, olha lá que é, olha lá que é, olha lá que é, olha lá que é rosa a gente, a gente conocer já, olha como é que era ok, ela senta vir ela está ali ok ai tu andes E aí tu andas? Ah, quase que apanhámos Cabra Ok, vamos lá Vou tentar ver se eu consigo apanhar Já está ali a gaja E aí tu andas, amigo Já está para aqui ou não? Ok, tenho que ter cuidado com ela Isto não vale a pena Aqui ela foi Ok Estás aqui Ok, vamos lá Acertámos uma vez Eu não faço ideia quantas vezes é que temos que acertar Agora, não consigo te ver agora ou não? Ui Pensaste aos... Ah Ah, quase, pá Quase, malandra Bem, já lhe acertámos duas vezes Não sei se isto é três, é quatro, sei o que é E aí E aí tu andas? Toma... Toma a assertir primeiro... Ah, mal... Porca Isto é lixado, pá Ah Ok Oh Para três de um raio Que tal anda Vamo baixo Ui Ah, estás aí Toma Ah 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 Não sei se não Ah 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 Ai Ah 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 A filha da mãe, não tinha feito este poder. Que graças, pá. Isto é tramado. Alguma pessoa não a vê. Oh, estás ali. Vamos para aqui. Estás aí embaixo, maluca. Estou-te a ver. Estou a ver. Estou a ver, estou a ver. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fica. Fica. Ui, fai. É da mãe, né? Que tal a mãe. Passa onde? O que não estás a ver, pá? Oh, não. É uma lixada, pá. Não é uma lixada, não é uma amostra. É algo que a mãe é ver, não é uma lixa. Vamos lá. Fica. Fica. Vamos lá. Se não eu não estava aqui eu estúpido, o que tu me diste? Uuuu carassas, o gajo é tão rápida. O truque é esperar que ela venha até comigo e saltar para as costas. Nunca lhe acertei 3 vezes, será que ela morre à terceira? O que é que tu andas? Vá cá pá! A filha da mãe agora nem avisou pá! Vamos fazer novamente aquilo que estávamos a fazer, estava a dar resultado. O que é que ela está aqui em cima? Curta-me! Eu estou a te ver! Estou a te ver! Ela foi! O que te foste, querida? Ai, minha nossa senhora Devia ter era uma bazuca Levavas a cola da tromba Acabava-se a brincadeira da luz Pá, ia teleportar Peraí, peraí, peraí Não vale agora Está a ver Não estou, não Gastou Oh, graças Ah, esta porcaria Eu é que devia ter isto Deixa eu ver se eu posso ativar Não Ainda por cima só tenho um Ah, essa mana é de coia É verdade, eu posso usar isto Quer dizer, não sei se ela vai dar algum resultado Mas Vamos expor Era o que? É isto? Como é que é? É isto, é isto mesmo Ok Deixa-me lá experimentar Onde é que tu andas? Ok Agora vamos para aqui Agora vamos para aqui Vamos para aquele ataque legal Sabe o que dá? Oh, graças Pá Que estúpido Onde é que tu andas? Pá Ai, é da Ai, é da Ai, não Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Tá cara Ah, graças Ai, é da Onde é que tu andas? Então já vi que ela não vai à bola daquilo, né? Sim, isto é o que é Ah, mano, o que é isto? Ai, é, ok E tu andas Faz aí que eu já te vi Vais para ali? Vais para cima Vais para cima? Oh, mano Ok Rit, rit Rit, rit Rit, rit Então convém Ah, poca tanga Estou lixado com isto Ai, que sorte, pá Sua cabra Oh, minha nossa Posso subir, não? Estás aonde? Sim 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 Posso ir? Vá Sua mula Eu não posso ir para ali Estás daquele lado agora? Ai Mas como é que eu vou matar este gajo? Devia ter eram mais caisinhas destas Mas... Temos em toda a surface do cast é chato Então tá bem, isso não me interessa O que é isto? To mark your target and keep track of his location Ah isto é que eu achei bom ver aí Olha aí, olha aí Mas aquela porcaria faz rodinhas e tudo Vá 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 da mãe pá Ela grita até me treme todo Ah, onde é que tu andas? Não estou nada pá, não estou nada Está sossegada F*** Epá não consigo matar esta estúpida não sei como é que eu vou fazer isto vamos tentar fazer aquilo novamente para que ela venha aqui onde tu andas pá? bonita não sei eu 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 não sei mas ai né ai não me enganes ai ai toma e será? ok É Mas aí é Ah A sério Pá És uma grande égua Isso Vem cá para cima Vem O que é que foste Daí daí A 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